Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje somente eu que vou aparecer nesse vídeo Porque Anny, só você vai aparecer nesse vídeo Gente, o vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente pra vocês É um vídeo que eu nunca coloquei aqui no canal Mas eu quero começar a colocar umas coisas diferentes aqui no canal Então eu decidi colocar esse vídeo pra vocês É isso mesmo que vocês viram no título Vocês vão ver hoje um Arrume-se Comigo para um casamento Hoje eu e o Reginaldo vamos num casamento de um amigo nosso aqui De um casal de amigos nossos aqui de Santa Catarina A gente tá muito feliz porque é uma data muito especial, né gente? Todo casamento é uma data especial e bonita de se ver Então, gente, hoje é o dia que a gente vai ficar linda A gente tem que se arrumar e ficar toda linda e poderosa pra ir no casamento Por isso que eu comecei o vídeo assim com essa cara limpa, gente Essa cara lavada aqui Mas eu quero estar mostrando pra vocês como que eu me arrumo As coisas que eu uso pra me arrumar, ó Eu já coloquei aqui tudinho Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar Eu coloquei tudo que eu vou precisar, gente Pra fazer essa maquilhagem Pra me arrumar, fazer meu cabelo Tudo aqui em cima, ó Eu espalhei tudo aqui em cima Eu costumo separar, gente, meus materiais assim, ó Tipo, esses pincéis são os que eu mais uso Então eu coloquei esses aqui mais pra frente Aqueles ali são os que eu não uso muito Mas eu deixo ali porque se caso eu precisar, eu pego Aí aqui tá tudo que eu vou precisar, tá aqui, gente, ó E hoje, gente, pra fazer aquele visual diferente Eu vou usar esse babyliss no meu cabelo Faz tempo, gente Desde que eu cortei o cabelo Eu nunca mais passei um babyliss nele Pra deixar ele cacheadinho E hoje, já que agora ele tá com um comprimento bem legal Eu decidi usar Eu vou fazer um cabelo bem cachado Bem armadão Pra ficar bem bonito com essa idade especial Então, gente, pra eu começar essa maquiagem Eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz pra preparar minha pele Pra receber essa maquiagem Eu uso esse sabonete aqui, gente Pra lavar minha pele, meu rosto, tá? O bom, gente, é que como ele é de bebê Ele não agride a minha pele na hora de limpar, tá? Ele é bem suave E esse creme aqui, que é do Boticário Eu uso ele pra hidratar minha pele Antes de passar maquiagem também Porque ele deixa minha pele super macia E aí, depois que eu passei esses dois, gente Eu preparei minha pele também com primer, gente Eu já passei o primer Pra que que é o primer? O primer eu passei pra ele preparar minha pele Pra receber maquiagem Porque ele fixa a maquiagem, sabe? A maquiagem não vai ficar saindo da nossa pele, tá bom? E aí, então, depois de tudo isso A primeira coisa que eu vou usar Vai ser o corretivo Eu uso, gente, esse corretivo aqui, ó Que é o mais branquinho Por quê, gente? Como o meu rosto, ele não tem muita coisa pra tampar Ele não tem aquelas manchas de espinha Não tem aquelas manchas muito fortes pra tampar Então esse branquinho já é o suficiente pra tampar As minhas olheiras aqui, tá vendo, ó? Eu tenho as olheiras aqui, tenho essas manchinhas aqui no meu nariz Então essa cor é o suficiente Aquele escorretivo colorido, gente É só quando você tem uma mancha muito forte Tem aquelas manchas de espinha Ou aquelas manchinhas no rosto Aquela mancha muito forte pra tampar, tá bom? E aí, antes que vocês me perguntem Mas, Anne, como você aprendeu a se maquiar? Porque você que me acompanha há muito tempo Sabe, gente, que eu nunca apareci nos vídeos Assim, toda maquiada Com essas maquiagens bonitas e profissionais A não ser nos últimos três vídeos Se você voltar lá no canal E esses últimos três vídeos você vai ver Que eu tô mais maquiada Tô com aquela maquiagem bonita e profissional Gente, eu estou fazendo um curso de automaquiagem 100% online, gente Nesse curso eu aprendi técnicas, gente Eu aprendi todas as técnicas Que essas maquiadoras profissionais sabem fazer Eu aprendi nesse curso Eu aprendi o quê, gente? Sabe essas manchas que eu acabei de falar pra você? Eu aprendi a tampar Eu não sabia usar corretivo Agora eu sei usar corretivo Eu aprendi, gente, como que é a minha pele, sabe? Tipo assim, eu usava a base totalmente errada na minha pele Eu usava aquela base mate Sendo que a minha pele, ela é totalmente ressecada, gente É isso mesmo Eu fazia esse erro enorme Agora eu sei que a minha pele, ela precisa daquela base hidratante Não aquela base mate que resseca a pele Então eu sei a diferença de uma pele oleosa E de uma pele ressecada E eu aprendi isso tudo no curso Eu super recomendo esse curso pra vocês Porque, gente, ele é super barato E além dele ser super acessível pro bolso de vocês Ele ainda parcela em três vezes sem juros A plataforma dele é 100% segura para compra, gente Você pode confiar Colocar lá todos os seus dados pra você realizar a compra do curso Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês Vocês realmente vão aprender a se maquiar em casa, gente É isso mesmo Você não vai precisar mais ficar pagando salão pra se maquiar Ficar pagando aquelas maquiadoras profissionais pra se maquiar Porque com o curso você realmente aprende a se maquiar em casa E você vai economizar muito dinheiro de salão Você vai poder investir em você mesmo Porque você vai comprar tudo isso de maquiagem Todas essas maquiagens boas pra você se maquiar E vou confessar uma coisa pra vocês, gente Muda a nossa autoestima muito Porque eu aprendi desde essa maquiagem simples pro dia a dia Até aquelas maquiagens mais sofisticadas Com evento, com casamento Com uma festa mais importante, um pouco mais chique E eu não sei vocês Mas eu não entendia nada de maquiagem, gente E eu aprendi pra que serve todos os pincéis lá no curso Então eu tinha um monte de pincel, ó Eu tinha tudo de pincel E eu não sabia nem porque que eles serviam, gente Eu não sabia Vou confessar pra vocês E agora eu sei tudo Lá no curso eles te ensinam tudo que você vai precisar pra se maquiar Todos os materiais necessários E ele te explica pra que serve cada pincelzinho Então, gente, eu super recomendo pra vocês O link tá aqui na descrição do vídeo É só clicar no link Que você vai poder lá estar tendo acesso Pra você comprar o seu curso também Vou começar com esse pincel aqui, então, ó Pra mim passar aqui o corretivo na minha sobrancelha Vou começar, gente, contornando aqui a minha sobrancelha Pra deixar a sobrancelha bem levantada Bem marcada, né? Tá vendo, ó? Vamos já dar um tchau na nossa sobrancelha Deixar a nossa sobrancelha bem levantada Bem desenhada Vou passar aqui na outra Ficou assim, ó Bem contornadinha, bem desenhadinha Aí vou usar esse outro pincel aqui Pra passar o corretivo aqui na minha sobrancelha Debaixo do olho E aqui no meu nariz, ó Pronto, gente É só nessa região aqui, ó Que eu tenho essas manchas que mais me incomodam Que é o que eu realmente gosto de tampar, de esconder Agora eu vou espumar isso daqui Com a espuminha Pra dar aquela disfarçada Pra poder receber a base Pronto, agora eu vou usar a base Olha só como ficou Aqui, ó Eu tampei todas as imperfeições que eu não gosto Que eu quero tampar E aí pra tampar esse brancão aqui A gente tem que passar a base Certo? A nossa base E aí como eu disse pra vocês Que a minha pele, ela é ressecada, gente Eu não posso usar somente essa base aqui, ó Eu amo essa base Essa base é maravilhosa É a que eu usava, no caso Só que aí no curso eu vi que eu não posso ficar usando somente essa base Então é onde eu aprendi lá também a técnica De misturar as bases Então eu misturo A base mate Com a base, né Que é hidratante Só que aí eu coloco mais da hidratante E menos da mate E aí eu misturo E aí vai ser onde eu vou aplicar Esta base que eu misturei Eu misturei os dois tons Aí eu vou pegar o pincel de base Que é aquele mais chanfradinho Eu vou, gente, passar dando batidinhas Porque se eu esfregar Eu vou tirar todo esse corretivo que eu passei por baixo Então a gente tem que passar a base assim, ó Dando essas leves batidinhas Até depositar toda a base na nossa pele Pronto, gente Agora que eu já passei a base assim, ó Dando as leves batidinhas Olha só a diferença que tá Tá vendo como tampou todo branco, ó Tá vendo como deu já aquela disfarçada E já tá com aquele acabamento de pele perfeito Olha só Olha só que lindo que ficou Com a sobrancelha contornada E agora a gente vai passar desse lado Só que antes Aqui a gente passa dando batidinhas, certo? Aí eu vou passar um pouco na orelha, gente Pra não dar aquela diferença, né Daquela cor do rosto pra orelha A gente passa o restinho que ficou no pincel na orelha Pra dar aquela disfarçada aqui Atrás da orelha, assim, ó E aí, gente, aqui no pescoço A gente dá uma esticada Aí eu nem dou batidinhas Eu passo mesmo assim, ó Pra não ficar aquele efeito de máscara, sabe? Pra não ficar parecendo que a gente tá com máscara no rosto O pescoço da cor diferente do rosto, ó A gente passa aqui, ó Tá vendo, ó? Aí vai ficar tudo da mesma cor Agora eu vou passar do outro lado Pronto, gente A minha pele está feita Agora, meus amores O passo da maquiagem Seria fazer o contorno Só que assim Eu vou confessar pra vocês Eu não gosto muito de usar o contorno No meu rosto, por quê? Porque eu já tenho meu nariz bem pequeno, tá vendo? Ó, meu nariz já é pequenininho Se eu fazer o contorno Ele vai dar a impressão de mais pequeno ainda Então eu deixo ele do jeito que ele tá Eu gosto bem do jeito que ele fica, ó Eu gosto bastante de quando a pele fica feita aqui, ó Você dá aquela cara linda pra gente, né? E aí, também aqui nessa parte aqui da maçã do rosto Eu também não passo contorno Porque eu também já acho que eu tenho esse osso aqui, ó Bem marcado Então eu também não preciso colocar É claro que tem muita gente que usa esse método do contorno Mas eu não gosto de passar Então eu não vou passar Vou deixar assim mesmo Eu já acho que tá ótimo desse jeito que tá Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha sobrancelha, gente Pra fazer a minha sobrancelha Pra dar essa desenhada, né? Na sobrancelha Pra ela ficar mais marcada Ainda mais bonitinha Eu vou usar esse pincel aqui, ó Que ele é próprio pra desenhar a sobrancelha E eu uso essa paleta aqui, gente, ó Maravilhosa Ela tem essas cores aqui, ó E eu sempre uso o mais escurinho aqui da ponta, ó Só pra vocês Esse aqui, ó Eu uso Tá vendo? Esse aqui é mais ou menos pretinho É um pretinho mais suave Já fiz a sobrancelha Vou chegar um pouquinho mais perto Só pra vocês verem A diferença que dá Uma sobrancelha desenhadinha Olha só que ficou Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou só resumir pra vocês Eu vou passar o pó Vou fazer a iluminação Que é os pontos de luz aqui Que a gente gosta de dar Aquela iluminada no rosto, né? E vou fazer o blush Vou fazer a sombra aqui nos meus olhos Só que aí Se eu for mostrar pra vocês Passo a passo Esse vídeo vai ficar gigante Então eu vou fazer aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ser o resultado Como que vai ficar no final, tá bom? Gente, está pronta a minha make O que vocês acharam? Olha só, gente Eu vou colocar aqui agora Uma foto de como estava o meu rosto Na hora que eu comecei Um print, na verdade Eu vou tirar um print Da hora que eu vá sentada ali Na hora que eu comecei E vou colocar um print Da hora que a maquiagem ficou pronta Pra vocês verem Eu vou colocar aqui metade, metade Pra vocês verem a diferença Pra vocês conseguirem comparar Pra vocês conseguirem ver A diferença dessa maquiagem Linda e maravilhosa Que eu fiz em mim Então agora Eu vou passar o babyliss No meu cabelo E aí vocês vão ver Completamente Como vai ficar, né? Como que eu vou sair Hoje linda e maravilhosa Para o casamento Olha só, gente Estou me achando Com essa maquiagem Então eu vou rapidinho Fazer o babyliss E eu já volto Pra mostrar pra vocês O resultado completo Do meu dia de hoje Tcharam, gente E aí o que vocês acharam Do meu cabelo Olha só como que ele ficou Gente, faz tempo Que eu não vejo Meu cabelo assim, ó Com babyliss E eu tô amando, gente Tanto a maquiagem Quanto o meu cabelo Olha só Então agora é só Colocar a roupa E já estou pronto Pra ir pro casamento Gente, lembrando Que eu fiz assim Uma maquiagem mais suave Assim, só fiz bastante Uma pele perfeita Fiz uma sombra Mais assim, mais calminha Aquela sombra mais Bem clean, assim, sabe? Porque, gente O casamento é de dia Então eu não quis Colocar aquela maquiagem Preta forte, sabe? Eu quis colocar Uma coisinha mais suave Até porque eu gosto, gente Assim, de uma coisinha Bem leve Das maquiagens bem levinha E eu amei Tô simplesmente apaixonada Tô muito feliz, gente De saber que eu consegui Fazer essa maquiagem Em mim mesmo Porque é uma coisa Que eu não consegui fazer, sabe? Eu nunca consegui fazer Assim, uma maquiagem Tão bonita Uma pele perfeita Consegui contornar Minha sobrancelha Assim, tão certinho Tô muito feliz mesmo E é graças ao curso Que eu tô deixando aqui Na descrição do vídeo, gente É só você clicar aqui Que você vai direto pro curso Pra você ter acesso Pra você saber valores Lembrando que é super barato Você consegue parcelar Em três vezes no cartão Então não deixe De deixar a sua autoestima Lá em cima De você economizar uma grana Com salão de beleza O link tá aqui na descrição do vídeo Vai lá dar uma conferida, tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal É um formato de vídeo diferente Que eu coloquei aqui no canal Se você gostou Deixem nos comentários Que eu vou estar fazendo mais vídeos Se você quiser Eu posso mostrar pra vocês Como que eu faço Meu cabelo assim Como que eu uso Baby Lise, tá bom? Então, ó Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau